Voltar né? Gravar E é bom pra outras pessoas Conhecer a rodovia 1, 2, 3 Gravando Estamos indo aqui em busca da rodovia Regis Bittencourt Chegando na Regis Vamos pegar sentido São Paulo Agora é 17h07 Último dia do mês Dia 31 de Março Gravar mais um pouco aqui Vamos ver como está a volta Para São Paulo 7km Para chegar Na Regis Só que a noite passa muito animal pequeno Até Lobo Aqueles Lobo do Mato tem aqui Região de Mata Se passar aqui 4 horas, 5 horas da manhã Tem muita acerração Aí tem que redobrar a tensão mais ainda Pouco, pouco né? Pensei que era uma bola 5km 5km Para chegar na Regis Aí vai ter Bastante vídeo aí Para postar na água Entrou na Regis Entrou na Regis Não tem muito segredo É só ir até A altura do Rodoanel Rodoanel Passa Dentro de Carapicuíba Entre Carapicuíba E Osasco É só Arrumar uma saída E já está dentro de Carapicuíba N Brasil Paraná Está dentro de Carapicuíba A Câmara Estrada Buro Agora Ta Entrou Presenta к Mudatar Sle Pinto 당ai O que é que está a pura hora? Mais um pouquinho a gente entra na Reves Aí a rodovia é bem melhor E a rodovia é bem melhor Hospital Miracatu, sete quilômetros Aqui entrando para a direita vai para São Paulo Se eu manter a esquerda vai para Curitiba Vamos entrar aqui à direita, São Paulo E já estamos entrando na Reves Acabou o sofrimento, agora é duas pistas E aí E aí E aí E aí São Paulo 146 km Essa aqui é a famosa Regis Bittencourt No sentido São Paulo A CIDADE NO BRASIL Mais dois minutos Ele fez assim mesmo na frente desse carro aí né Às vezes está vindo de longe, cansado É melhor parar no poço e dormir É, mas eles se arriscam né Já já eu gravo mais um pouco aí, está enterando dez minutos Aí a gente grava mais um pouquinho para frente Olha o que está, trinta segundos Um monte de caminhão ali na frente O carro vai passar, mas não vai adiantar muito São Paulo, cento e trinta e oito Mais para frente a gente grava mais um pouco aí E aí E aí E aí